A lógica de programação, se você não sabe o que é a lógica de programação, a lógica de programação é uma forma de você fazer o fluxograma organizado, racional, direcionado do seu código. Então você vai fazer um fluxo direcionado de forma racional, sequencial, para atingir as funcionalidades do seu projeto. Quer ver uma coisa? É interessante que já teve projetos que eu desenvolvi que não tinha nenhum erro na linguagem de programação, na sintaxe de programação, os if, os else, while, sweetcase, byte, void setup, void loop, funções de rotina, declaração de variáveis, declaração de objeto, configurações de comunicação serial, estava tudo certo. Mas o projeto não fez as funcionalidades que eu queria. Por que, Gustavo? Porque eu sabia da linguagem de programação, mas não sabia a lógica de programação. Vou dar um exemplo para você. Você pode ter um texto, você pode ter um texto escrito, bem bonitinho, sem nenhum erro ortográfico, atendendo a todos os vernáculos linguísticos da língua portuguesa. Mas o texto pode estar sem sentido. O texto pode ter fugido do tema principal. Pode estar sem conexão entre si. Inclusive, eu até ri uma vez. Tem um site que você coloca assim, geração de textos aleatórios. Ele gera o texto sem nenhum erro de português. Porém, o texto não tem nenhuma lógica, não faz nenhum sentido. Você já conversou com alguém e você diz, poxa, essa pessoa fala tão bem, mas eu não entendi nada do que essa pessoa falou. Não faz sentido o que essa pessoa falou. Da mesma forma, nós programadores precisamos entender a importância da lógica. Porque é a lógica que vai definir se o nosso código, se o nosso projeto vai atingir as funcionalidades que foram determinadas. As premissas que foram realizadas, foram feitas durante a concepção do projeto. Então, você precisa definir bem a lógica. Então, preste atenção. Quando você faz a ideia do projeto, concepção, e você chega na lógica, você precisa definir tudo. Você precisa definir... Eu gosto de fazer o fluxograma. Não sei se eu não tenho um aqui, mas eu gosto de definir o fluxograma. Aqui, nós temos uma playlist só de lógica de programação com mais de 50 vídeos. Eu gosto da lógica de programação. Porque a lógica de programação é aquilo que faz você arquitetar soluções. É aquilo que faz você resolver problemas. É aquilo que você faz tirar o coelho da cartola. É aquilo que faz você ter uma sacada, ter um insight. É a lógica de programação. É aquilo que faz você ter uma sacada, ter um insight.